E aí pessoal, beleza? Aqui quem está falando é o MacLei Tosati. Sejam todos bem-vindos aqui ao canal do MacLei. Hoje eu vou mostrar para vocês como colocar o Nanotec, um condicionador de metais da Colby, fabricante nacional, na sua Yamaha N-Max. Ou até em outros escutas também, em outras motos também, serve como referência. O que é com o condicionador de metal? Se você já ouviu falar em Miritec, é justamente isso, o condicionador de metal. A diferença do Nanotec para o Miritec é que o Nanotec é um produto nacional da brasileira Colby, a empresa 100% brasileira. E, segundo informações da Colby, o Nanotec é uma geração acima do Miritec. Ou seja, ele é como se fosse um aperfeiçoamento da forma do Miritec para uma coisa melhor, superior. Eu já fiz os testes em outras motos e eu confirmo isso, que realmente ele funciona. E pelos meus testes, pela minha percepção pessoal, o Nanotec, no mínimo, ele tem a mesma qualidade do Miritec e ele pode ser um pouco melhor. Então, vamos mostrar como fazer a aplicação. O Nanotec tem uma grande vantagem que ele, para a moto, ele usa apenas 5ml para cada litro de óleo. Ou seja, enquanto o Miritec tem que botar 35, 50ml por litro, esse aqui coloca apenas 5ml. Ou seja, se você tem um carro e uma moto, tu vai tirar 5ml, vai botar na sua moto, vai botar na sua Nmax, né, 5ml para o motor e 5ml para transmissão, porque o mínimo é 5ml para aplicação. Eu já confirmei com ele, o pessoal da Colby, né, que na transmissão da Nmax, vai o mínimo é 5ml mesmo, mesmo sendo a capacidade só de apenas 150ml de óleo. Você colocou, vai usar 10ml e o resto da garrafinha, tu vai e coloca no seu carro. Ou seja, com muita garrafinha, você aplica no seu carro, na sua moto. E, mais um detalhe, se você tiver vários amigos aí, um monte de gente, vocês compram o racho que essa garrafinha vem com 200ml. Ou seja, dá para botar em muitas motos. Dá para botar praticamente em todas as motos aí do seu clube aí de Nmax, aí que você tiver seus amigos, juntar, vai acabar saindo praticamente de graça para cada um, né. Ou você compra e coloca nas escutas dos seus amigos, que você vai ficar sendo uma pessoa bem quista pela sociedade. Mas, voltando lá, vamos mostrar que a aplicação é super simples, super fácil. Você precisa apenas de uma seringa, né, com graduação em ml para você tirar os 5ml. Eu vou abrir aqui a garrafinha, que tem um selinho chato aqui, que tem que furar com a chave e já volto já para mostrar para vocês, tudo bem, tranquilo? Bom, pessoal, abrindo aqui o freio com a chave da moto aqui, né, dá para ver que ele tem uma coloraçãozinha azulada. Você pega uma seringa, isso aqui é uma seringa de remédio de criança, né, você pega 5ml com a seringa aqui. É super simples, deixa eu posicionar a câmera aqui, porque para não ter risco de entornar e desperdiçar esse líquido precioso, né, eu vou botar aqui no chão para vocês verem como é que é simples e fácil. Espera aí. Tu vai pegar aqui, né, o Nuno Tec, vai botar a seringa lá dentro e vai puxar 5ml. Eu sempre puxo um pouquinho a mais dos 5ml, ó, está aqui com 7, eu vou apertando, vira assim para a bolha ir para a ponta e depois vou, aperto aqui para até chegar no 5ml. 5ml. Beleza, 5ml e agora nós vamos aqui na moto, está o celular pitando e atrapalhando. Vamos aqui na moto, aonde coloca o óleo do motor, tu vai tirar a tampinha aqui, aonde você mede o nível do óleo e aonde você coloca. Tanto faz motor quente, frio, não tem diferença. Você coloca lá e dá a injeção. Deixa eu ver se vocês conseguem ver assim. Pronto. Colocou os 5ml e agora é só tampar e usar. Eu vou deixar eu dar uma limpadinha aqui. Depois daqui pode esquentar, pode suar o óleo. Então vamos dar uma limpadinha aqui. Pronto. E agora é só botar a varejinha de óleo no lugar. Ela está entrando em pesado. Volta e coloca aqui direitinho. Beleza. Pronto. Está colocado aqui no motor. Agora nós vamos lá para a transmissão para colocar lá na transmissão. Bom pessoal, nós estamos aqui do lado da caixa de ar, da caixa de ar do fruto de ar. O óleo da transmissão é aqui que você completa, que você coloca. Repare que está bem sujo. Então, sempre que você for mexer, tanto lá na valeta de óleo, quanto na medição do nível do óleo, quanto aqui nessas partes que você abre e tem acesso a dentro do motor, dentro da transmissão, você limpe para tirar essa poeira, esses pedriscos, essas coisas que podem cair dentro do motor quando você abrir aqui, para que não tenha risco de cair no motor ou cair aqui na transmissão e você ter um prejuízo bem maior. Limpe aqui o máximo que você puder. É o ideal você lavar a moto, depois de lavar a moto e secar, fazer isso. É uma grande dica aí. Beleza. Agora nós vamos abrir aqui. Não sei porque o pessoal aperta isso aqui com a alicaixa. Nunca aperte isso aqui com a alicaixa, não tem necessidade. Deixa eu pegar uma alicaixa ali para poder abrir. Pronto. Beleza, está aqui. Cuidado com esse oringzinho, esse anel de vedação aqui de borracha, para não perder. E agora vamos tirar também 5ml aqui do Nanotec. Deixa eu virar a câmera para vocês verem. Está aqui, vamos tirar 5ml. Eu sempre tiro um pouquinho a mais dos 5ml, aí eu vou apertando aqui até chegar no 5ml aí a marcação. Beleza, chegou no 5ml. E a aplicação é a mesma coisa. Virar a câmera para lá. É só você pegar aqui e colocar aí, dá a injeção. Pronto. Agora, antes de colocar ali, você limpa aqui a bordinha. Deixa eu botar aqui o Nanotec para cá. Isso. E só botar aqui e parafusar novamente aqui. Pronto. Firmou bem. Não precisa apertar com a alicaixa na disco, porque isso é exagero. E isso só serve para prejudicar a rosca desse tampão, que é de plástico. Então, você acaba prejudicando a rosca. E está uma limpadinha aqui, que a mão está um pouco melecada de óleo, né? É umedecida para poder não ficar suja aqui. E a próxima vez que você quiser aplicar, você não precisa sujar a mão. Isso. Beleza. Bom, pessoal. Está aqui aplicado o Cobre Nanotec. Na moto, vocês viram. O procedimento é bem simples, bem fácil. Não sei se vocês vão estar conseguindo enxergar direito aí. Está parecendo um pouco escura a imagem. E um detalhe importante é sobre a questão da validade. Após você abrir ele, você deixando ele bem fechadinho, né? A validade, a padrão que a Cobre recomenda, é de três meses. Se você botar longe do lugar, como é que eles falam o termo técnico? É abrigo do sol, ou seja, num lugar que não seja muito quente, nem muito frio, nem muito úmido, nem muito seco, que não pegue sol direitinho. Se dentro de um armário, de um guarda-roupa, num lugar que não tenha muita umidade, você pode até durar um pouco mais. Mas o ideal são três meses. Então, por isso que é importante você, a vez de dividir com alguém aí do seu grupo, da sua roda de amigos, você dividir, você botar aí, botar na sua moto, no seu carro, para poder você usar logo de uma vez só, para poder não ficar muito tempo guardado. Tranquilo? E é isso aí, é só aplicar e usar a moto normalmente, usar a scooter normalmente. Em moto que utiliza sistema de corrente, que tem a embreagem, junto com o óleo do motor, você não tem, ao contrário do Militec, você não tem nenhum problema, é só você aplicar e usar, você não precisa ter nenhum cuidado especial com a embreagem, nem nada. E é um produto bem legal, que eu recomendo bastante. Como eu falei, ele é do mesmo nível, no mínimo, ele é do mesmo nível do Militec, então eu acredito que vale a pena. E tem muito menos falsificação do que o Militec que nós encontramos aí pelo mercado. Que o Militec tem muita falsificação. Já o Nanotec é um produto de 100% nacional e que, por enquanto, não tem esse tipo de problema mais tranquilo de usar. Valeu? Eu vou deixar também aí, na tela aí, pra vocês verem, a tabela de aplicação do Nanotec, que a própria Koube conheceu pra mim, pra confirmar que pra moto é apenas 5ml por litro. Na verdade, a quantidade mínima de uso é 5ml, né? Porque na transmissão só vão 150ml, mas o mínimo que a quantidade pra usar é 5ml. E na moto, a cada litro de óleo é 5ml. Se a moto usa 1,5 litro, tu vai botar ali 7ml e 1,5 litro. Põe 8ml, arredondo um pouquinho pra cima. Tranquilo? Bom, é só isso. Queria mostrar pra vocês como aplicar o Militec aí na sua Yamaha N-Max 160, seja no motor, seja na transmissão, ou também em outras scooters também, como PCX, DSH e várias outras aí. Citicom, Citiclase e várias outras aí que existem no mercado. Valeu, pessoal? É isso aí. Obrigado por assistir meu vídeo. Até o próximo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.